No episódio do Edu Responde dessa semana, nós falaremos a respeito de disfunção erétil e infertilidade em diabéticos tipo 1. Será que existe alguma relação? Falaremos também a respeito de uma hemoglobina glicada de 6.7, diminuir para 5.8. Será que a pessoa está livre do diagnóstico de diabetes? E também falaremos a respeito de glicemia. O paciente que está com a glicemia sempre alta em jejum, mas após o almoço a glicemia fica ok. Três super conteúdos, então aproveita e assista até o final, pois eu tenho certeza que você sairá daqui aprendendo cada vez mais. E a pergunta de número 1 é a seguinte. Edu, diabetes tipo 1 pode apresentar alguma relação com infertilidade e disfunção erétil? E a resposta é que sim. Se você que possui diagnóstico de diabetes tipo 1 não consegue controlar a glicose, infelizmente pode acabar relacionando principalmente com a disfunção erétil. Ou seja, com o mal funcionamento do órgão genital masculino principalmente. Principalmente devido a falta de irrigação sanguínea que acaba gerando a disfunção erétil. Então o ideal nesses casos é que você converse com o seu médico endocrinologista para que ele possa fazer uma indicação de um bom médico urologista para avaliar o seu caso e assim tratar se for preciso. Porém o principal a ser feito nesses casos é manter uma boa glicemia, uma boa glicada, acertar as dosagens de insulina, fazer contagem de carboidrato, praticar atividade física regularmente, manter uma boa saúde mental, pois pode ter relação também com o psicológico e assim ir descartando as principais causas dessa disfunção erétil ou possível infertilidade. Então é assim que os médicos acabam agindo, descartando possíveis situações e a partir daí começar a tratar de uma maneira mais acertada e consequentemente você possa vir a ter a sua saúde realmente estabilizada novamente com uma boa glicemia, com boas ereções e começa a corrigir a partir de agora. Então controle a sua glicemia, controle a sua glicada, tome as insulinas conforme o médico prescreveu, nas dosagens que ele prescreveu, ou seja, aplique a insulina corretamente nos horários principalmente acertados junto da receita médica, verifique como está a sua alimentação, faça a contagem de carboidratos a partir da sua alimentação e assim você consegue controlar a sua glicose, evita essa complicação que é a disfunção erétil devido ao descontrole do tratamento e vai ganhando cada vez mais saúde, tá ok? E a pergunta de número 2 ela é a seguinte, Edu, se uma hemoglobina glicada de 6.7 regredir para 5.8, a pessoa está livre de diabetes tipo 2? Existe isso? E a resposta é que infelizmente não existe isso. Ninguém fica livre de um diagnóstico de diabetes. Se a pessoa consegue reduzir essa glicada é um ponto positivo, mas se ela voltar a praticar os maus hábitos de novo que causaram o aumento da glicemia, infelizmente a glicada volta a subir novamente. Então você tem que pensar pelo seguinte aspecto, eu vou fazer a minha parte, vou reduzir essa hemoglobina glicada, vou mudar os meus hábitos, melhorar a alimentação, praticar atividade física, manter um bom peso corporal e a partir daí reduzir a necessidade em ter que utilizar medicamentos para controlar a glicose e conseguir manter uma glicada perto de 5.5, 5.0 sem a necessidade em ter que utilizar medicamentos. Mas não se engane, se você voltar a se tornar sedentária, voltar a comer doces de forma desenfreada, comer massas de forma desenfreada, não praticar atividade física, ou seja, se tornar sedentária, voltar a ganhar peso corporal, a sua glicada vai subir juntamente da sua glicemia e você não vai estar, entre aspas, livre do diagnóstico de diabetes. Então, fuja de quem fala que você, a partir de algumas mudanças, vai se ver livre do diagnóstico de diabetes. É claro que você pode ter uma vida normal, com uma boa glicada, através da manutenção dos bons hábitos, mas você precisa manter esses bons hábitos para o resto da sua vida, pois, afinal, nós estamos falando da sua saúde. Então, quanto mais bem tratada a sua saúde está, melhor o seu corpo vai funcionar, mais longevidade você vai ter, mais boa autoestima, mais qualidade de vida e assim por diante, tá ok? E a pergunta de número 3, ela é a seguinte, Edu, por que minha glicose é mais alta em jejum do que após o almoço? Essa resposta pode ter diversos caminhos, mas o que eu imagino na sua situação é, devido à utilização de medicamentos que você faz durante a sua manhã e durante o seu almoço, você consegue controlar melhor a sua glicose. Então, a partir do momento da utilização desses medicamentos, e muito provavelmente você nem utiliza nenhum medicamento perto do horário da noite, a sua glicose acaba subindo durante a madrugada. Então, nós podemos deduzir algumas circunstâncias para esse caso. Você pode diminuir o consumo de carboidratos no período da noite, no seu jantar ou no seu lanche noturno, ou seja, cortar as quantidades de carboidrato, comer mais fibras, mais legumes, mais verduras, mais folhas verdes, mais proteínas, deixar de lado o arroz, a batata, o pão e assim por diante, já é uma estratégia eficiente para poder manter a sua glicose mais bem controlada durante a noite e a madrugada e assim reduzir a glicemia em jejum, ou conversar com o seu médico para que ele possa prescrever algum medicamento na parte noturna para poder alinhar também a sua glicemia. Porém, o principal é, comece a fazer a sua parte. Boa alimentação, pratique uma atividade física perto do horário da noite, ou seja, após o seu trabalho, se você trabalha, umas 7 horas da noite, pratique uma caminhada, também se alimente bem, também utilize todos os medicamentos conforme o médico prescreveu e assim você vai ajustando e mantém a sua glicose mais bem controlada durante o dia inteiro. E a partir dessas estratégias você acaba ganhando mais saúde e aos poucos reduz a sua glicada e vai perdendo a necessidade em ter que utilizar os medicamentos. Então, respondendo a sua pergunta é, muito provavelmente a sua glicose fica mais bem controlada após o almoço devido aos medicamentos que o seu médico prescreveu de manhã e também no horário do almoço, provavelmente. Tá ok? E essas foram as três perguntas que eu escolhi a dedo para falarmos de uma forma mais aprofundada aqui no canal essa semana. Se você quer ter uma pergunta respondida por mim, não deixe de me seguir lá no Instagram, o arroba está aqui embaixo, para dessa forma você mandar a sua dúvida e assim a sua dúvida possa se tornar um tema de vídeo aqui no canal. Tá ok? Se você está assistindo até agora é sinal de que você gostou do conteúdo e se você gostou do conteúdo não deixe de se inscrever no canal, de deixar o seu joinha, de ativar as notificações e o principal, compartilhe os vídeos do canal, pois dessa forma você ajuda no crescimento e o YouTube acaba entendendo que é um conteúdo de qualidade e espalha para cada vez mais pessoas. E afinal, para você não custa nada compartilhar lá no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, para que dessa forma mais pessoas conheçam o canal, se inscrevam e assim a gente consegue jogar informações para todo mundo. Tá ok? Aqui ao lado eu vou deixar mais um super conteúdo, então não deixe de continuar maratonando os vídeos do canal e aprendendo cada vez mais sobre como lidar com o seu diagnóstico e ganhar cada vez mais saúde. Tá ok? Então, nós iremos ficar por aqui. Fiquem todos com Deus e até mais.